Autoridade de Suco Soba, Posto Administrativo Laga, Município Baucau, o seu governo de irrigação tradicional, Banatar e Hectares Hatnulu, recensia, neve, la funciona. Sefis Suco Soba, Francisca Mônica de Fátima Soares, ateten, durante ne Natar e Suco Soba, maioria la funciona, tinanrua ressin, tamba impacto, o seu irrigação tradicional, la funciona, rodea, inclui mudança climática. Ministro de Agricultura, Pecuária, Pescas, Noflorestas, atu tal orçamento, rodea de irrigação tradicional, iha Suco Soba, rodea saia produção, iha Rai Laran. Na Natar, Nian, para que maquilada funcione, tamba ligado baía irrigação, e no mocho baía mudança climática. A minha recomenda, mas não é. A minha Rússia vai ir a Ministro de Agricultura, no Ossia, com o orçamento, vai ir a agricultura, para que maquilada feine a irrigação, para que a nossa comunidade seja, o fluxo de Foz, é o ambiente efetivo. Tamba saindo a minha reunião, também foda-se a irrigação, e da área, e a nossa comunidade seja, nós temos serviços, nós temos a irrigação, mas não é o ambiente tradicional. O administrador posto administrativo Laga, João Freitas de Castro, reconhece, Nathar abandona também a causa da irrigação, mas bem a parte retornada para o governo atuar o estudo de viabilidade e atingir a normalização. O administrador posto, a autoridade, recomenda. Depois disso, a proposta de equipe técnico vai ser mais. Mas depois disso, a equipe técnico vai ser mais. A equipe técnico vai ser mais. A irrigação tradicional tolou, banatar hectares, e a equipe técnico vai ser mais.